Acaba por ser um bocadinho precipitado a partir daquela grande finalidade, a partir daí a equipa desnortece um bocadinho, não é? Ah, é verdade, é verdade. Depois da expulsão do meio jogador, as contrariedades que temos tido, que tivemos a segunda passada, é natural que uma equipa com pouco recurso que se truta, não é? Nota-se muito, dois, três jogadores que me faltam e é natural que esta equipa se sinta. Depois foi a lesão do meio central também, em que a equipa também se sentiu, sofremos o primeiro golo no último minuto da primeira parte, tentámos levantar a cabeça, tentámos vir para a segunda parte com outra atitude, deu-se o penalti logo aos oito minutos de jogo, e depois com a expulsão, e depois a partir daí, pronto, a partir daí não tivemos mais cabeça e nem se encontrámos mais, e o resultado está correntíssimo, está mais que justo.